Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Gente, eu acabei de pegar aqui, ó, eu acho que isso aqui é uma peruca que o Jack comprou. Eu vou entregar pra ele agora que nós estamos correndo buscar ele na escola. É o meu microfone. É o seu microfone? É, pela caixa. Não, mas tá escrito Emanuele. O que será? Vamos ver aqui, ó. Descrição. Peruca. Peruca, mano. Você queria o quê? Você queria muito o seu microfone? Ele chama microfone M8? Chama. Ah, não é. Vai tomando cu, mano. Esse! Microfone M8. Sabia que era microfone. O dia mais feliz da minha vida. Gente, então não é peruca, é o microfone que a gente comprou. A gente fez uma parceria, na verdade, com a FIFINE. E eles enviaram o microfone pra gente fazer um teste. E agora a gente vai pegar o Jack na escola. Vamos levar o Marcelo. O Marcelo vai, na verdade. Vamos pegar o Jack na escola. O Marcelo vai no médico. Vou ver se eu consigo ir na cidade comprar um tecido. Que a gente vai ter uma festa junina. E eu vou tentar costurar uma roupa igual a da Natália Valente. Não sei se eu vou conseguir, mas... Agora, vou entregar a peruca do Jack aqui. Porque ele não deixou eu abrir a peruca. Você não deixou. Acabamos de pegar ele da escola. Vamos ver se vai ficar legal. Vai fazer cosplay? Vou, gente. Você quer abrir? Não tem tesoura? Eu tenho o meu negócio aqui. Dois mil anos depois. Deixa eu ver. Não é a peruca. Não é? Não, é o fone. Que fone? Eu sabia que era o meu fone. Eu sabia que era o meu microfone. Enganei o bobo na casca do bobo. Não quero mais papo. Quebrei a máquina de vidro do Marcelo. Só achei que você tinha quebrado a unha. Olha, não sobe, gente. Não sobem. Não sobem. Olha o Marcelo atrasado. Correndo, correndo. Alguém ficou chateado. Não sei. Olha aí. Você ficou triste? Não quero. Não quero fazer. Existe, amor. Existe. Qualquer sabe ter. Amanhã chega essa peruca? Quero. Gente, o Marcelo tá lá na consulta agora. Já que entrou com eles. E a consulta tá sendo super rápida. Porque o médico, ele chama e já manda sair. E chama o próximo e manda. Para que eles estiverem saindo. Vou fumar pra vocês perguntarem o que eles falaram lá dentro. E aí, como foi a consulta? Ah, foi muito boa. Ele falou que eu tenho que lavar o cabelo. Que eu posso lavar todo dia. Não. Ele falou que era uma vez. Sem uma vez não. Ele tá mentindo. Gente, pra quem não sabe, o Marcelo tem essas bolinhas aqui que saem bem aqui. É furiculite. Furiculite. Então, ele agendou essa consulta com o médico pra ele passar a receita. Porque só pode comprar um shampoo específico pra isso com receita. Então, a gente praticamente pagou a receita pra vir pegar. Não era nem consulta, era só a receita. Não é, ele passou outro shampoo, amor. Passou outro tipo? Ele passou, ele passou outro tipo. Porque o cetoconazol não funciona nem mim. Que eu já usei já ele, ele diminui mais volta. Agora que ele passou, não é de cetoconazol. Tudo que ele falou. Se em 45 dias não parar a caspa, não melhorar, é pra voltar nele. Tem que sair bem, ele falou. Agora nós vamos lá no centro, gente. Nem sei se eu tô com tanta vontade assim que eu pedi pro Marcelo pedir um ácido. Ai, começou. Falei, pede um ácido. Adivinha. Adivinha se ele pediu ácido. Não pediu. Não pediu. Vai, eu compro um bolo pra você, vai. Que bolo, menino? Eu queria ácido. Gente, já tamo aqui na loja escolhendo os tecidos. E olha só, o dia que eu queria comprar um pincel que agora tá pintando. Só que qual que é o melhor pincel, amor? Esse aqui? Esse aqui. Pra que que serve? É pra fazer os tracinhos finos. Tipo... Fazer contornozinho, eu não sei o que dizer. Detalhezinho. Fazendo pintura naqueles paperezinhos, cartão, sabe? E eu tenho uns pincel lá, mas o pincel ele é de pinta unha, né? Então não fica muito bom. Agora a gente vai ver o tecido. Olha, tem vários tecidos. Mas o que eu acho que eu vou escolher esse aqui igualzinho, deixa eu ver lá no modelo. Esse aqui, se eu não me engano, tá R$12,90 ao metro. Acho que eu vou levar 4 metros. Que já é pra não dar problema. Porque é sempre o costuro errado e falta pano. Toda vez, toda vez, toda vez. Gente, deu certo. Compramos tudo. Comprei até botão. Porque eu acho que eu não vou colocar elástico. Não sei se vai dar certo com elástico ou com botão. Já comprei. O Marcelo parou longe pra danar. A gente sempre tem que ficar andando pra chegar no carro. Olha ele lá, ó. Longe. O bichinho para longe. E aí, amor, deu certo? Deu certo. Aí sim. Gente... Quanto você pagou? Quanto você pagou? O metro tava R$65,00. Porra! Quanto tava, sério, quanto tava o metro? R$12,90. Caralho! Uma sim, cara. E dali de cima é R$50,00. É que é outro tecido. Esse tecido que eu comprei, gente, é chita. Então... Chita. Cabeça. É um tecido tipo algodão, só que mais ruim. Mas pra festa de linda tá ótimo. Olha só. Tá igualzinho da menina. Ó. Tecido, gente. Copia, mas ela não faz igual. Eu copio e faço igual. Gente, no final das contas, acabou a bateria. A gente não conseguiu gravar que o pessoal foi lá no apartamento. A gente buscou o Jack agora na escola, que ele tinha prova. E a gente vai tipo a sorvete. Porque eu quero ficar com dor de barriga. Quero cagar muito. Molinho. Bora. Como foi a sua prova? Você nem contou. Ah, foi normal, né, gente? O que que caiu? Caiu sobre a União Soviética, sobre o que aconteceu em Chernobyl. Então era a prova chata, gente. Vamos lá na sorveteria. Tomara que não tenha ninguém, porque agora são quatro horas da tarde. Tomara que não tenha ninguém. A gente põe um sorvete. Quem que vai chupar sorvete só hora, né? Olha, gente. Tem vários sabores diferentes. Marcelo escolheu esse. Cacau Black. Maracujá. E Cheesecake. O do Jack é um castão. Então ele escolheu esse Cacau Black. E o de Maracujá. O Marcelo já tá mandando ver. Olha. Tá bom, amor? Mostra aqui. Gente, olha a cor desse chocolate. Fimeto de Cheesecake. Gostoso, gostei. Gostoso, é bem macio, né? Esse aqui, gente. Cacau Black, olha. Nossa, esse é muito bom. Bem, por que você pegou um prato? Poxa. Poxa, nossa, deu um prato. Porque tá bem mole. Ah, tá mole. O de Maracujá, né? Por que ela não colocou o de Maracujá primeiro, então? Tá gostoso? Ó, escolheu o mesmo sabor do pai. Copiou, né? Copia as ideias dos outros. Quem copiou quem? O pai. E eu, o meu é um diferente, que ele vem em cima de um cookie, e vem morango, e um monte de coisa. Ai, foi essa hora de chegar. Olha isso, gente. Nossa, ficou muito bom. Olha aqui. Eu vou jogar o chocolatinho. Vai me dar muita dor de barriga. Chupamos tudo. E aí, amor, gostou? Delícia. Enche o pandu. Encheu? Leva lá. Oxe, ele ainda não aguenta mais. Deixa aqui, a moça recolhe. Ah, chega lá, oxe. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir e comentar. E ativar o sininho pra você receber notificação. E ativar o sininho pra vocês recebendo notificações. Toda vez que nós postarmos vídeos novos. E é isso aí. Beijo e... Fui! Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti